O repórter 10 agora se conta aqui com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão Essa Força Tática do 6º, meu amigo, que tem a apreensão de arma, boca de fume Aqui já ia falar com o policial Policial, são quantos que foram presos aí? São menores, são maiores? Foi apenas um, ele é maior de idade E aí como foi? Expliquei como foi lá A gente estava fazendo rondas ali pela BR-316 A gente tinha recebido uma solicitação via Copom para atender uma ocorrência ali no aterro sanitário Quando a gente estava em deslocamento, a gente deparou com um rapaz numa pop-100 preta Ali mais ou menos em frente à rodoviária dos povos E ele, ao visitar a viatura, ele ficou numa atitude meio suspeita, desconfiado E aí a gente resolveu abordar No deslocamento para a gente fazer a abordagem, a gente copiou no rádio que tinha um rapaz que tinha feito um assalto lá na Valfrito Salmito, no Parque Piauí As características idênticas É, tinha feito esse assalto E foi bem na hora que a gente fez a abordagem Quando a gente fez a abordagem, ele já falou logo que estava armado Então a gente pegou a arma dele e efetou a prisão Olha só a arma que ele se encontrava, esse rapaz se encontrava com um revólver aqui, pelo jeito é uma arma É um revólver 38 e já está com a numeração raspada A gente está vendo aqui que ele tentou raspar a numeração para poder não aparecer o dono Mas aí, agora que vai se dar mal Aqui, ó, o símbolo da Força Tática Um, dois, três, quatro salários Um salário desse aqui já custa quase 500 conto, meu amigo, é dinheiro demais E aí os policiais fizeram aqui a prisão Policial, eles fizeram uma arrastão A gente vê aqui que são quatro vítimas Um revólver 38, esse da foto, esse que está aparecendo da foto É esse rapaz aqui da foto? Exatamente, além desse assalto aí no Parque Piauí A gente também copiou que foi feito um assalto no Orival Parente também As mesmas características Então a gente suspeita que seja a mesma pessoa Com certeza as vítimas já estão chegando na central do flagrante E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10